Estamos de volta para toda a cidade de Manaus e para 33 municípios do estado do Amazonas. Para você que nos assiste nesse sábado, esse é o programa AQUITEM, onde mostra para você os melhores serviços e produtos na sua televisão. Olha, tem um poeta que diz o seguinte, a vida é da cor que a gente pinta. E as melhores cores estão, claro, na BMC Casa de Tintas. E é isso que nós vamos ver agora no AQUITEM e o Matheus mostra para a gente. Opa! Chegou o sabadão e pessoal, nós estamos aqui no bairro da Caixoeirinha, aqui em Manaus, para falar de preço baixo, de promoção e com certeza no melhor custo-benefício para você. E falando em custo-benefício, eu adoro, você ama e todo mundo gosta demais, viu gente? Lógico, ali é o melhor produto, com o melhor custo para o seu bolso, é muito mais em conta. Nós estamos aqui em uma das cinco unidades do grupo BMC Tintas, na verdade na matriz, não é isso? Na principal loja do grupo, para falar para você disso. De mais de 1.500 cores, eu falo de Souvenir, a melhor marca de tintas da América Latina. Vem comigo então, porque a partir de agora, primeira promoção entrando na sua tela. Primeira promoção de hoje é essa aqui, ó. Limpeza Total, Souvenir Limpeza Total. Acrílico super lavável, pessoal. Total remoção de sujeira. Essa tinta é show de bola. É uma tinta acrílica de acabamento fosco suave, para ambientes internos e externos, que possuem ótima resistência à limpeza. E pessoal, baixe o respingamento e disfarça melhor as imperfeições das paredes, viu pessoal? Sem cheiro, em até quatro horas, após a sua aplicação, você tem aí uma tinta realmente seca, com o melhor custo e benefício do mercado. Rendimento do galão, 3,6 litros. Atenção, de 44 a 66 metros quadrados. Rendimento do latão, 18 litros. De 222 a 330 metros quadrados. Pessoal, anota o preço. Na cor branca, 359 em qualquer loja da BMC Tintas, aqui em Manaus. E lógico, nas cores claras. Cores claras, a partir de 281. Souvenir Limpeza Total, primeira promoção de hoje aqui no Aqui Tem. Prepare-se porque, olha, hoje você vai pintar a sua casa com o melhor custo-benefício. Quando a gente fala de Souvenir, é falar de qualidade. Você passa uma primeira de mão, já foi, né? Você vai passar a segunda, se você quiser, por exemplo, né? As outras tintas, você tem que passar várias de mão e tal. Experiência própria. Estou construindo em casa um estúdio, pessoal. E está me dando uma dor de cabeça com esse negócio de pintura. Mas, ó, estou levando aqui minha tinta já para que eu tenha com certeza essa solução resolvida. Segunda promoção de hoje, vem cá comigo, Douglas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Promoção de hoje, então, é essa aqui, ó. Max Rendimento, a segunda promoção chegando. Essa super tinta rende até 500 metros quadrados. Tem ultra cobertura, fácil de aplicar e, lógico, fácil de retocar. Essa super tinta disfarça qualquer imperfeição na sua parede e, mais, rende muito. Esse latão de 28 litros rende até 500 metros quadrados. Eu disse 500 metros quadrados. Essa aqui, meu amigo, é paredes foscas, aveludadas, exterior e interior. No branco, preço especial para você, apenas 217. Nas cores claras, a partir de 211 reais aqui na BMC Tintas. Ah, eu falei para você, hein? Custo-benefício você vai encontrar aqui. BMC Tintas em cinco endereços. Aqui na Cachoeirinha, na Matriz, lá na Compensa, naquela estrada da Compensa, lá na Grande Circular, perto de Jorge Teixeira, ali perto daquela barulha do produtor, né? Bem movimentado por ali. A quarta loja, nova loja, na verdade, a quinta loja, nova loja, ali nos franceses. E, lógico, abração especial, a loja Numanoa, só parceiraço, só fera, gerenciando o Grupo BMC Tintas. Agora é o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A terceira promoção de hoje é essa aqui, ó. Tiner Anjo. Essa promoção está show de bola, sabe por quê? A aplicação do Tiner Anjo hoje, você vai conseguir aí ter muito mais rendimento. Você, sem sombra de dor, vai conseguir aí diluir a sua tinta, diluir aí os esmaltes sintéticos industriais, o automotivo, o primer sintético, o primer de nutricelulose sintéticos, o primer de nutricelulose e muito mais, viu, gente? Atenção. Litro, apenas R$ 6,95. Eu disse R$ 6,95. E o galão, apenas R$ 36,95. Tiner Anjo é aqui na BMC Tintas em cinco endereços. O telefone de contato está aqui embaixo, você vai ligar agora. Eles entregam na sua casa, na sua obra. Você manda a cor para eles pelo WhatsApp, por e-mail. Eles descobrem a cor, levam para você essa cor. Pessoal, é atendimento de qualidade. BMC Tintas aqui em Manaus. Revenda exclusiva no Amazonas da marca Souvenir. BMC Tintas, a número um em preço baixo. Começou de ano. E essa é a chance que você tem de mudar de vida e colocar em funcionamento aquele seu projeto vida toda. Qualidade de vida mesmo para você é só aqui na Personal Fitness Club, que cuida de você em todas as fases da sua vida. Pacote promocional de férias até o dia 31 de janeiro é para você aproveitar. E hoje eu vou te mostrar mais serviços que a Personal Fitness Club te dá neste comecinho de ano agora no Aquitem. Vem comigo. Começo de ano, está todo mundo se preparando para o carnaval, para colocar aquela roupa aí, curtir a praia, verãozão está aí. E nada melhor do que fazer uma aula de HIIT, que são pequenos circuitos. Eu estou aqui com o Jean, que ele vai explicar melhor, ele é professor aqui na Personal Fitness Club, como funciona a aula de HIIT, queima muita caloria, é capaz de mudar o corpo da pessoa. Todo mundo que vem para cá sai mesmo desgastado, que é uma aula bem potente. Sim, com certeza, a aula de HIIT é uma aula que é composta por 30 minutos de aula, ela varia de vários exercícios de membros superiores, de córdia, que no caso é o abdômen, e membros inferiores. 30 minutos, mas quem é que mais procura a aula de HIIT? São homens, mulheres, tem alguma faixa etária? Qual a idade mais ou menos das pessoas que buscam estar fazendo a aula de HIIT? No caso a faixa etária é um público mais adulto, é uma aula de caráter unissex, que é uma aderência muito grande do público masculino, mas a grande aderência ainda é do público feminino. Jean, a gente ainda não pode falar quantas calorias queima por aula, porque depende muito do organismo, de cada indivíduo. Sim, com certeza, eu poderia dizer que varia de 400 até 600 calorias por aula. É uma aula bem agitada, onde você põe uma música e fica um clima de descontração também no ambiente? Com certeza, é uma aula bem animada, bem motivada, né? É uma aula rápida, então assim, não tem tempo de ter aquela conversa e tudo mais, mas sempre rola um social no final da aula. Agora, aqui na Personal Fitness Club, pra gente abranger um pouco, falar da academia, também é um ambiente que tem um atendimento personalizado, né? Com certeza, né? É uma academia que visa a questão do personal, da importância do atendimento ao aluno, né? Então, todos os alunos, eles vêm pra academia, geralmente por recomendação médica, ou então buscando saúde, emagrecimento. Passa por uma avaliação física e o personal professor da academia, prescreve, às vezes, em cima do objetivo e da avaliação física. Em relação à aula de HIIT, ainda tem alguma contra-indicação? Não, qualquer pessoa pode fazer, é claro, tem algumas adaptações de acordo com a patologia ou a necessidade do aluno. Pra gente finalizar, começo do ano, fazer convite pra quem tá em casa, pensando em se exercitar, esse é o momento pra começar de verdade. Com certeza, você que tá aí no sofá, não fique aí, venha pra academia personal Fitness Club. Telefone pra contato 3584-2115 ou 3584-0317. É isso aí, 3584-0317-3584-2115, eu falei certo essa vez. Perfeito. Personal Fitness Club, vem pra cá onde cuida de você em todas as fases da sua vida. Bacana, né? Pessoal, o ano tá só começando, viu? 2018 tá só começando. Aqui no nosso programa, você vai encontrar sempre as melhores opiniões, sempre o melhor conteúdo e sempre o melhor preço pra que você economize de verdade. Aqui tem intervalo comercial muito rápido, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você, com muito mais novidades, com muito mais. Aqui tem, aqui no SBT Amazonas.